Bom dia, meus amiguinhos. Tudo bem para vocês? Hoje eu estou aqui para consultar um testinho. Estou aqui tomando um sorinho. Ele está com enxaqueca, muito forte. Cris, enxaqueca e queimação, gente. Queimação, sentido gastrite. Nossa, sem nada. E aí, hoje era dia da trocada de remédio. Eu vim aqui, comecei para a médica. Espera que eu vim tomar um sorinho aí, tomar uma injeção. Sorinho aí, esse medicamento. E, gente, já estou aqui nas duas horas que ele está assistindo. E minha esposa ainda é meio doida. Ainda está preocupada, mas, estou o que esperando. E, na hora de passar a minha farmacêa para ela fechar, eu preciso pegar remédio. E aí, não adiantava nada. Eu vim tomar um sorinho. Para melhorar essa crise aí, gente, ó. Eu vim vários dias com muita crise de enxaqueca. Uma enxaqueca que eu estou no sorinho, gente, ó. E a mão só ficou pinguinho, porque ela aumentou um pouquinho. A minha mão é bem forte mesmo. Ela até tem que diminuir no sorinho, sabe? Tem que ir bem devagarzinho mesmo. Então, eu estou aqui guardando. Agora, gente, ó. Colocou aqui no braço, ó. Aí, vocês que estavam nervosas, com muita dor, tensa. Não conseguiam pegar veia. Porque eu tinha veia boa aqui. Não conseguiam pegar. Aí, coloquei na mão. Isso, pessoal. A gente fica nervosa. Meio que meia com medo. Eu sou medrosa. E aí, não precisa tomar um soro aí. Não acha veia. Quer dizer, ela ficou que tinha veia boa. Só que não pegava. Olha isso aqui, gente. Não posso ficar na metade ainda do soro. Estou mostrando para vocês aí. Estou mostrando do jeitinho. Vou tirar a máscara aqui para falar com vocês. Senão vocês não vão entender nada do que eu estava falando, né, gente? Mas eu vou tocar novamente. Mas, graças a Deus, me levantou aqui e passou. E aí, eu tenho que gravar para vocês. Vou mostrar para vocês que tanto que está o senhor ali. O próximo pequeno. Muito devagar. Ela está aqui, gente. A bolsa aqui, que eu vou virar a câmera para vocês virem. Minha bolsa está aqui. O carrafinha d'água. Aqui onde o outro sai, leva o carrafinha d'água. A bolsa aqui. A bolsa aqui. A soro está ali. A luz está acesa, né, mas... A soro está aqui. A minha mão. O meu irmão. Não sei se a luz está acesa, né? Aqui fica uma marquinha aqui, que não encontrou soro, não encontrou veia, gente, aqui a tia com a mão, estou aqui na salinha, que tem uma cama, onde acho que deve ficar o banheiro, isso aqui gente, na salão que faz medicamento, minha aguinha, é isso, pessoal, estou com tanto sono, sozinho aqui, mas está bom, fica pequena a tumba descobrando, estou, gente, então vou dar uma pausa, depois eu volto aí, dando continuidade aí nesse ritmo de hoje, sexta-feira, estou aqui, fiz caminhada, só estou aqui novamente, pessoal, minha esposa já ligou para mim, para mim localizar, que demorei chegar, estou preocupada, ligou, e aí ele vai vir me buscar depois, ainda estou tomando soro, ainda, falta ainda, estou quase terminando, gente, e aí ele vai me buscar, meu filho de bicicleta, depois aí ele vai vir junto com meu filho, meu filho vai me levar na bicicleta, e eu vou de cá. Estou aqui, gente. Vamos esperar ele. Eu já chego em casa, vou deitar, vou esquecer aqui. O que é isso? O que eu volto de mim, isso é uma barueira aqui. A máscara. É porque eu volto.